Eita, olha aí, chuva boa! Hoje, 25, 25 de abril de 2023 na cidade de Mossoró, não para de chover não, tá fechado o tempo, tá fechado o tempo, e o relâmpago tá truando aí, ô invernão! Eita, olha aí! Eita, olha aí! E lá o valor! 5 ó, 5 e 33! Eita, olha aí! 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 Olha aí! Eita, 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 olha aí!